Olá, bom dia. Seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que todos os domingos de manhã lhe fala do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. A nossa viagem de hoje começou às 10 da manhã. Estamos a falar com o grupo de jovens de Airis, no Conselho de Passos de Ferreira. Vamos continuar a nossa conversa até bem perto do meio-dia. Continuo desse lado. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. A Nossa Terra, o pulsar da região na voz das suas gentes e instituições. Esta semana em destaque o grupo de jovens de Airis em Passos de Ferreira. Com o apoio, a Junta de Freguesia de Airis apoia o Movimento Associativo. Café Meireles, o seu local de eleição em Airis Passos de Ferreira. Transportes Rogério Coelho, transporte de mercadorias de curto e longo curso. Estamos em Airis Passos de Ferreira. A nossa terra. Há mais de 20 anos. O gosto por conhecer. A paixão em divulgar. Uma produção de Iranor. Aos domingos, das 10 ao meio-dia. Retomo agora a conversa com o Emanuel, o responsável pelo grupo. Emanuel, já falámos na atividade dos ramos precisamente neste dia. Agora as próximas atividades estão mais relacionadas com a vossa participação nas jornadas da juventude, não é assim? Sim, até o final do nosso ano, que costuma ser julho, o último mês do nosso ano. Retomámos depois as atividades em setembro. Até julho teremos atividades de angreiação de fundos para tentarmos ajudar os jovens do grupo a estarem presentes. É uma atividade na qual também já participei em 2011 e é uma atividade que é importantíssima para os jovens estarem presentes, conhecerem, divertirem-se e saírem um bocadinho também da nossa comunidade e daquilo que estamos habituados a fazer aqui e irem um bocadinho para um ambiente diferente. Mas será certamente a organização de algumas atividades até lá para ajudar os jovens a estarem presentes. Portanto, esperam com a solidariedade da comunidade? Sim, sim. Logicamente, a nossa comunidade sempre também nos apoiou neste tipo de atividades e neste tipo de angreiação também. Também sempre foi solidária connosco e, claro, continuámos a esperar o mesmo. Iremos fazer uma outra feira de bolos, iremos também fazer uma outra atividade que possa ajudar. Temos também uma atividade futura com a catequese, com o décimo ano de catequese e o nono ano de catequese, também de forma a preparar um bocadinho o futuro e a trazê-los um bocadinho o espírito do grupo de jovens. Iremos fazer uma caça ao tesouro na Cidadania de São Fins com eles e uma caminhada antes da caça ao tesouro que já era para ter sido realizada agora em março e que devido ao tempo foi adiada para meados de maio. Temos que definir a data, mas também é uma das coisas que temos estado sempre preocupados em fazer algumas atividades com a catequese, de forma a que eles também vivenciem o espírito do grupo e conheçam também o grupo de jovens para, no futuro, termos mais elementos e mais ideias novas. Muito bem. Uma das coisas que também é reconhecido de todos e que é vossa, da vossa responsabilidade, é a festa de Santo António. Antero, esta festa, podemos dizer, começou a ser organizada pelo grupo mais ou menos em 2006. Precisamente. Porquê? Precisamente. Porque a Capela de Santo António era uma capela que, ou melhor, a festa de Santo António, tinha deixado-se realizar em Iriz já há vários anos. A própria capela estava já num estado... estava a degradar-se e já não estava realmente nas melhores condições. E em 2006, nós conversamos com o nosso padre da altura, o padre Mário, sobre a possibilidade de retomarmos a festa em honra de Santo António e um dos objetivos seria tentar angariar dinheiro com a festa para restaurar a capela. Ele, na altura, gostou da nossa ideia, do nosso projeto, apoiou-nos e começamos a fazer a festa de Santo António. Essa responsabilidade ficou atribuída ao grupo de jovens, que ainda hoje consegue manter. Restaurámos a capela na altura. É evidente que a forma como o grupo de jovens faz a festa, hoje em dia, é diferente de que começou na altura. Na altura era só apenas a missa e uma procissão e alguma coisa feita por nós. Ao longo dos anos conseguimos... o grupo de jovens conseguiu fazer com que a festa fosse evoluindo. Como a Clara já disse muito bem, é um dos exemplos do que é dar responsabilidades aos jovens. Ou seja, estamos a falar de muitos deles, alguns até menores de idade, outros 19, 20 anos. Sim, muitos jovens. E tinham que lidar com uma situação de fazer um peditório na freguesia, ter a responsabilidade de organizar esse dinheiro, de fazer pagamentos, de contratar bandas, tirar licenças, essas coisas todas típicas de uma festa, e que era uma responsabilidade para jovens que não estão habituados a ter que fazer essas coisas, nem a ter dinheiro, nem pronto, ok. E o que é certo é que com isso ajudamos essa juventude a evoluir também. A festa foi-se fazendo e acho que hoje é uma das coisas que está muito ligado em iris aos jovens, é o facto de haver esta festa em honra de Santo António, que não deixa de continuar a ser uma mais-valia para o grupo e para os jovens. Claro, e a comunidade acaba por reconhecer este vosso esforço e também vos ajuda. Sim, como a Anter já referiu, nós fazemos um peditório, a comunidade também participa, tem a sua voz ativa na festa, e organizamos uma sardinhada na festa, que é o ponto alto da festa. Os jovens são responsáveis pelo bar, nós temos sempre alguém que nos ajuda na parte dos assedores, mas é ali toda uma logística, porque ninguém tem experiência de restauração e somos todos jovens, mas é uma equipa que conseguimos dar conta do recado e toda a gente sai e normalmente corre tudo bem. Também já organizamos as nossas marchas de Santo António, que também é outro ponto essencial na festa, em que fazemos um convite à comunidade e quem quiser participar, nós fazemos ensaios. Houve anos que nós também ensaiávamos o grupo e arranjávamos as coreografias. Estes últimos anos já arranjámos alguém que nos ajudava nesse sentido, porque é sempre preciso alguém que esteja dentro do mundo das marchas e daquela de arranjar coreografias, alguém mais entendido na matéria, mas nós tentamos sempre ter alguns elementos do grupo a participar também, nem sempre conseguimos ter tanta gente, porque é muita coisa a acontecer na mesma noite, não podemos ter todos os elementos na marcha e depois temos o bar a funcionar sozinho, tentamos repartir ali a energia por todo o lado, mas também as marchas saem da nossa igreja e fazem o percurso todo até a capela e durante o percurso aí percebemos que as pessoas que vivem próximo do percurso onde nós passamos decoram o caminho até lá e temos sempre a gente a acompanhar as marchas desde o início até ao fim e depois lá está ali na zona da capela de Santo António junta sempre mais gente e é aquela hora em que tudo está a acontecer ao mesmo tempo, o bar está em alta, as pessoas à frente também querem ver as marchas a chegar e é realmente uma festa que nos dá muito trabalho porque nós temos que montar tudo do zero, porque nós só temos a capela, lá não temos mais nada, nós temos que organizar a luz, toda a logística, palcos, as barraquinhas, sim, a barraquinha, mesas e depois no domingo à noite fica tudo impecável, tudo limpo, nós fazemos a festa, a festa é numa estrada que dá acesso a algumas casas e nós temos obrigatoriamente de cortar o trânsito, mas ao domingo à noite está tudo limpo e tudo transitável e parece que a festa já acabou, já está limpa, já está terminada, mas é realmente uma festa que para jovens e pessoas que, eu lembro-me este ano, a festa foi feita, tínhamos muita apresentagem dos jovens, era a primeira vez que estava a fazer, porque viemos de um período em que com a pandemia não pudemos fazer e eu sentia ali, por isso, eu estive mais no bar, sentia as pessoas mais jovens, não sabia muito bem qual dos fogos pagar, mas lá fomos conseguindo e acho que este ano também correu muito bem, tivemos muita gente nova, que era a primeira, os triantes da festa, mas estiveram lá, do início ao fim e mais uma vez foi um sucesso e foi uma prova de que com o espírito de equipa, que é o que nós tentamos passar, com o espírito de equipa, com a responsabilidade e tentar darmos sempre o nosso melhor, conseguimos fazer coisas bonitas, coisas para a comunidade e vemos as pessoas contentes com o que nós fazemos, nem sempre somos reconhecidos como desceraríamos, mas lá está, é tudo uma aprendizagem e acabamos nós por ganhar muito com estas pequenas, com estas atividades. Muito bem, sendo vocês um grupo, lá está, religioso, nós fomos ouvir o Sr. Padre, o Sr. Padre Tiago Castro, ele que tem 46 anos e é responsável pelas paróquias de Airis, Carvalhosa e Figueiró há cerca de 7 anos e que desde então tem acompanhado de perto o constante crescimento deste grupo. O paroco reconhece a importância do trabalho que é realizado pelos jovens e o impacto que tem na comunidade, especialmente na camada mais envelhecida. Acredita que a participação num grupo de jovens é uma mais-valia que contribui para o desenvolvimento dos mais novos. destaca o empenho e a entrega de todos os elementos do grupo e deseja que continuem com o bom trabalho. Para além disso, o Padre Tiago ainda garante que está disponível para apoiar os jovens em todas as atividades. Foi a partir da minha chegada aqui às comunidades que conheci este grupo de jovens. Estão como todos os outros grupos que se apresentaram e eu fui um espaço ou outro início para nós nos conhecermos uns e outros e com o grupo de jovens eles mostraram também o trabalho que estavam a desenvolver já há vários anos e achei um trabalho interessantíssimo e tal como apoio todos os grupos no momento especial este aqui também por ser um grupo de jovens por terem iniciativa por terem dinâmica terem atividades claro que sim. Participar num grupo de jovens é algo que ajuda cada elemento e ajuda todos os elementos a crescerem. Ajuda-os no sentido de tomarem consciência de que são no grupo que cada um deles forma o grupo e que é na medida em que cada um deles se dá ao grupo que o grupo também vai crescendo e vai alcançar muito novos objetivos e é da partilha das iniciativas dos sonhos de cada um deles que de facto o grupo vai avançando. Estamos aqui para nos apoiarem uns aos outros eles também têm apoiado imensa paróquia e sempre que são solicitados com a ajuda deles com o trabalho deles e fazem um trabalho interessantíssimo para a comunidade que toda a comunidade nos sofre. São de facto uma mais-valia e porque apoiam a comunidade estão ao serviço da comunidade são da comunidade também a comunidade em tudo que pode os ajuda tudo o que está ao alcance tudo o que eles necessitaram para encontrar com eles. Assunção Matos de 55 anos é professora de educação religiosa e moral na escola básica de IRIS lecionou vários dos atuais membros do grupo de jovens incluindo o responsável Emanuel e foi a partir daí que a professora começou a colaborar com o movimento. Assunção destaca a boa articulação com o grupo e relembra os principais projetos onde cooperaram. Realça as campanhas do Banco Alimentar e a angariação de donativos para a Ucrânia onde em conjunto conseguiram encher uma carrinha de bens. Para além destas colaborações mais solidárias a professora acrescenta que o grupo de jovens sempre disponibilizou fatos e disfarces para os teatros organizados pelos alunos da escola. Assunção valoriza o trabalho desenvolvido pelo grupo e afirma ser uma enorme vantagem para os jovens enumerando as mais variadas capacidades que podem ser adquiridas nas iniciativas que promovem. A docente dá o exemplo da sua filha Maria de 20 anos que encontra neste grupo de jovens uma boa forma para socializar e ganhar novas responsabilidades. No futuro pretende continuar a ajudar estes jovens e deseja um grande sucesso. Eu acho que é uma motivação diferente apesar dos jovens serem todos católicos mas vai para além dessa dimensão religiosa a dimensão mais que está muito presente e eu acho que é ótimo para os jovens e penso que será aquilo que os motiva mais a participar porque o meu filho ela basta ainda em frente em desencanto ela foi para a universidade tem ido menos ao grupo porque não tem tanto tempo mas o que ela basta sempre mais é participar nisto na organização do Santo António a passagem de ano que eles fizeram a minha filha vivia um bocadinho mais afastada no sentido que tinha os amigos dela por exemplo do liceu a maior parte dos amigos dela eram de outros círculos e o facto de se envolver no grupo de jovens é envolver-se na própria terra ou seja sentir aí mais a sua terra isso também foi um dos aspectos mais positivos agora eu acho que de facto eu gostaria que eles arranjassem eu não sei eu não sei dizer o que mas eu sou jovem se calhar tenho que pensar nisso há alguma maneira de motivar mais e ter um bom trabalho na comunidade em vários ambitos como por exemplo com os idosos porque temos uma as pessoas que fazem uma igreja muito nas nossas aldeias e em nível social solidário e eu acho que está muito importante desenvolver-se destas coisas já toda a gente sabe por exemplo quem diz que a festa de São Antônio é organizada pelo grupo de jovens isso é bom a verdade é essa a experiência que eu tenho de articulação que é mesmo assim com eles é ótima eu sempre que preciso de alguma coisa ou quando tenho alguma ideia que acho que eles podem eu e o Emanuel faço-me disponível sempre, sempre sempre disponível não tem condição não, não dá jeito não, não sempre disponível depois fazemos esta articulação que eu acho que é muito bom por exemplo quando foi a campanha solidária ano passado eles recolheram de um lado e eu na escola ou nós na escola recolheram de outro e depois as pessoas dizem ah nós já vemos aqui assim não é tudo junto e depois pronto eles vêm recolhem para mim é bom porque assim também eu não tenho aquela preocupação de andar a levar aqui ou ali eles têm sempre essa disponibilidade a organização de eles a organização de adultos até cá até cá e depois isso nos funcionou Marta Pinheiro de 39 anos entrou no grupo em 2004 um período onde vários jovens da freguesia se juntaram ao movimento desde sempre muito ligada à sua fé Marta encontrou neste grupo de jovens uma oportunidade de prolongar a sua relação com a religião para além da catequese descreve a sua experiência como gratificante onde teve a possibilidade de aprender novas formas de orar novas formas de partilhar onde obteve mais clareza e onde ganhou mais responsabilidades recorda o momento em que o grupo foi escolhido para carregar o andor de Nossa Senhora e para cantar na Capela das Aparições em Fátima revela ainda que o grupo de jovens foi uma grande influência na sua dinâmica familiar como mãe e como esposa continua a apoiar o projeto em tudo o que é necessário especialmente nos ensaios para as atuações durante as Eucaristias acima de tudo todas estas experiências e estas atividades trouxeram-nos pelo menos a mim trouxeram temos que ver também aqui a parte cristã que é a parte da oração que nós partilhamos com muitas pessoas orações diferentes maneiras de orar diferentes isso também é importante também temos que pensar que é um grupo de jovens e não podemos pensar só no resto temos que pensar nesta parte da igreja a parte da oração a parte da partilha a parte do retiro espiritual aprendemos a ser um bocadinho mais pacientes mais perseverantes isso enriquece-nos para a vida e para a nossa vida como casal como mãe acho que também sou diferente do que tive esta experiência existe uma paciência diferente tivemos que lidar com estes jovens em idades complicadas não é que nós fôssemos muito mais velhos do que eles mas pronto éramos mais responsáveis digamos assim ou melhor tornámos-nos mais responsáveis e tínhamos essa responsabilidade sobre nós aquela responsabilidade deles não é? nós temos que saber encaminhá-los da melhor maneira os catequeses que tínhamos tudo isso é muito enriquecedor a nível pessoal e eu só tenho coisas muito boas porque mesmo os momentos menos bons fizeram-me aprender muitas coisas para a vida e ensinaram-me a lidar com as coisas e com as pessoas com os momentos de maneira diferente ter mais clareza e como cristã acho que me enriqueceu 200% às vezes as pessoas dizem ah tu já é as velhas para andar no grupo de jovens não porque enquanto eles me pedirem eu vou estar sempre lá para colaborar no que eles precisarem portanto vão ser sempre grupo de jovens sempre não é uma questão de idade não é é vamos ser sempre grupo de jovens é uma parte de mim entendo que é uma parte de mim que também lá está e espero sempre que eles tenham que consigam que consigam sempre realizar aquilo que se propõem e que a comunidade que lhes dê esse apoio que eles merecem porque realmente ser um jovem cristão é difícil porque lá está temos tantas coisas que nos levam para outros caminhos mas nós temos uma frase que trouxemos das Jornadas Mundiais da Juventude que ser cristão não é um fardo é ter asas é ter asas para voar portanto eu quero que eles sintam que ser jovem não é um fardo e que é ter asas asas para voar e que a comunidade lhes dê e que sejam essas asas que os fazem voar porque eles têm muito para oferecer depois destas partilhas retomamos a conversa aqui em estúdio para falar de mais algumas atividades que elas são muitas ouvimos uma entrevistada a falar numa enfim numa ação solidária para o povo ucraniano vamos fazer aqui uma retificação não é Emanuel? Afinal vocês recolheram muito mais material do que aquilo que nós dissemos Sim, sim foram três carrinhas com a ajuda da professora Assumpção que fez a parte de mobilizar os centros escolares o ciclo e a B2-3 e a parte de centro escolar e mais infantil primária é que fez essa parte dessa organização é que tem feito alguma parceria connosco nesse tipo de angariações e nós fizemos ajuda também com a catequese com a comunidade também a nossa angariação juntamos tudo e foram três carrinhas que ajudamos na entrega procedemos a entrega numa associação no Porto de Rio Tinto que depois reencaminhou para para a Ucrânia fizemos a nossa parte a nossa mensagem também foi um bocado essa foi também depois do Covid manter esta solidariedade e tentar estar presente nestes momentos mais importantes Portanto já que dissemos que o grupo é uma grande família ou uma pequena família depende do número de elementos que vá tendo mas não deixa de ser uma família alargada onde se formam às vezes mais famílias não é assim Emanuela e Clara? Sim, sim também já dito pelo Banteiro ao longo dos anos ao longo dos anos já são algumas não sei precisar quantas mas algumas que já algumas famílias dentro da grande família Exatamente que foram lá passados casais que foram lá quase formados com o passar dos anos e nós acho que são à volta de pelo menos quatro e nós somos um deles é verdade já nos conhecíamos antes logicamente já nos conhecíamos antes porque também somos da mesma idade partilhamos a mesma catequese partilhamos toda a juventude mas no grupo de jovens foi quando também ao longo dos anos fomos convivendo fomos criarmos alguns laços e também pronto já somos casados e Cresceram mesmo ali Sim Sim porque a nossa relação cresceu sempre ali ao ponto logicamente também era responsável e também e também ao mesmo tempo muitas das vezes sacrificava qualquer coisa para ajudar o grupo para estar no grupo do que era a nossa relação mas tudo foi criado ali e é um também não deixa de ser um bom exemplo do que do que é bom porque porque eu acho que não é mau acho que é bom essas coisas também serem criadas num grupo de jovens é uma história a nossa é essa e acho que acho que tem tudo de bom e nada de mal por isso acho que é uma mensagem também para os jovens do futuro que possam participar no grupo que se criam laços fortes independentemente de casarem ou não mas criam-se ali laços muito fortes por falar em casar o vosso casamento teve um significado especial para vocês foi o dia muito feliz mas celebraram ali um aniversário do grupo sim celebramos os 25 anos do grupo nesse dia também do nosso casamento inicialmente não coincidia essa data foi um arranjo do Covid exatamente porque a data inicial não era esta mas sim juntou-se as duas coisas embora também ainda em tempo de pós-Covid o início de pós-Covid praticamente as coisas tinham começado a abrir mais ou menos nessa altura e a voltar à normalidade marcamos esse ano com a atividade final que foi depois a ida a Santiago a atividade que estão entretanto a programar que são as jornadas para estes mais jovens que vai ser a primeira vez que têm esta experiência qual é assim o estado de ansiedade deles? acho que todos eles têm muita vontade em participar nota-se que é uma atividade que todos eles querem experimentar e querem vivenciar o máximo possível nós enquanto grupo de jovens vamos tentar fazer o máximo para os conseguir ajudar financeiramente vamos fazer as atividades que forem possíveis e nós sentimos que ok, eles ainda estão ainda estão um bocado confuso o que é que vamos fazer vamos partir por onde mas estou certa que todos eles vão participar e vão ajudar mesmo as pessoas que estão no grupo mas que não vão conseguir participar certamente vão ajudar porque sempre foi um dos pontos essenciais no grupo eu recordo-me enquanto fomos a Roma alguns elementos do grupo na altura não conseguiam participar mas ajudaram em todas as atividades que fizemos para a ingressão de fundos e com as jornadas será certamente o mesmo o grupo está super motivado termos as jornadas cá é quase essencial estarmos presentes e acho que vai correr tudo bem as jornadas que acaba por ser quase uma porta de saída do seu mandato responsável do grupo de jovens não é assim sim elegemos este ano um ano de mudança de mudança de renovação digamos assim tem sido também uma preocupação sempre minha tentar termos uma renovação ativa e tentar que haja sempre alguém que possa trazer ideias novas e fazer coisas novas este ano será o ano para isso já também já falamos internamente no grupo sobre isso será o ano ideal para isso as jornadas serão um virar de praxe também e acho que o grupo também está pronto para esta renovação e continuar a mobilizar os jovens também continuarei sempre como o Antero como a Lúcia como outros elementos já falaram os mais antigos apoiam sempre e uma coisa é certa quem passa quem passa no grupo de certeza que apoiará sempre o grupo porque sabe o que nós lá passamos o que nós lá fazemos e o sacrifício também às vezes que fazemos para estar presente porque todos nós temos a nossa vida todos nós temos o nosso trabalho os nossos estudos a nossa vida mas disponibilizamos o nosso tempo para estar presente já há um nome alinhavado para o suceder sim há um nome logicamente há um nome não digamos um nome mas digo se calhar um grupo de animador porque o grupo de jovens não pode ser só uma pessoa porque lá está nós também temos a nossa vida temos as nossas coisas a fazer há um grupo já formado de pessoas desses jovens mais novos mas daqueles já têm mais experiência em algumas atividades logicamente desse grupo há uma pessoa que terá sempre que comandar e que levar as coisas mais para a frente e ter a responsabilidade acrescida sobre as coisas mas há já preparado um nome e um grupozinho para ajudar nós chamamos dentro do grupo jovens a nossa logística de trabalho é o grupo de animador aquele grupo que tem a responsabilidade de se reunir durante a semana preparar as atividades preparar os encontros de sábado ou de sexta às vezes é o sábado às vezes é a sexta mediante aquilo que as atividades que vamos tendo temos de preparar primeiramente com a reunião de animador fazemos um pré-trabalho onde vamos delinear delinear tarefas a várias pessoas e depois nos encontros preparamos finalmente as atividades mas há há uma sucessão já pensada e vamos ver vamos ver vamos ver vamos também dar essa a essa sucessão mas o grupo jovens funciona que nós fazemos tipo um género de umas eleições mas em que não é escrito não é cada um é chamado a dizer a pessoa que acha que deve estar na frente e as pessoas que acham que devem ajudar a estar na frente por isso é livre para cada um dar a sua opinião vamos ouvir agora um elemento do grupo de animadores ele é João Pacheco tem 18 anos e já ajudava o grupo de jovens antes de entrar oficialmente para o mesmo em 2020 apesar de ter entrado no movimento no período da pandemia admite que não foi uma temporada tão complicada como esperava o grupo mobilizou-se e arranjou formas de manter as suas tradições respeitando sempre as restrições definitivamente foi 2020 na época da pandemia foi assim um bocadinho às três pancadas mas habituei-me foi bem recebido e não esperava que aquela paragem da pandemia afetasse tanto a comunidade mas o nosso grupo não afetou tanto porque não tivemos atividades para manter a relação isso e foi o que ativou mais a ficar nessa época quando entrei e depois quando deixou a pandemia tivemos mais atividades e quer ficar muito primeiro aqui não 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 a pandemia nas atividades importantes que nós não tivemos dar o menino Jesus a beijar e dar um ramo nós tivemos que inovar nós tivemos que dar o menino Jesus dando uma saca às pessoas idólicas e o ramo nós tivemos que deixar à porta porque não podíamos dar à pessoa porque era contra as restrições mas inovámos e isso não nos afetou falamos com as escolas para ajudar para amanhã engadear alimentos para complementar e as pessoas aderiram muito porque não foi muitos alimentos de uma tonelada pois acho que deu bem para ver o incentivo que demos às escolas e também ajuda que as pessoas deram Apenas em 2022 é que teve a oportunidade de organizar a sua primeira passagem de ano um evento que lhe deu uma grande motivação pois ficou encarregue das tarefas de maior responsabilidade Dentro das pessoas que vieram e entre o grupo correu bem porque foi uma diversão foi aquele tempo que pronto tempo de voar estar lá a trabalhar mas quando quiséssemos vir as câmara fora divertir foi sempre assim foi um carro trabalhoso mas mas deu resultado no final isso foi o mais gratificante ver o resultado o trabalho que nós tivemos a dar resultado a licença de permitir fazer barulho de passar música de organizar as bebidas ir buscar as bebidas organizar aqui os feitiços os efeitos organizar como ia ficar o palco para o DJ como é que ia ficar o bar a logística toda também teve a possibilidade de ficar responsável pela marcação dos albergues no primeiro fim de semana da caminhada a Santiago de Compostela João admite sentir um compromisso cada vez maior com o grupo assim como mais respeito e capacidades de organização entre as restantes atividades João revela gostar principalmente das visitas aos idosos recordando um momento especial na casa de um deles é através destes momentos que o João consegue sentir o reconhecimento da comunidade João descreve o grupo como unido e partilha ter uma grande admiração pelos elementos mais velhos e pela orientação que têm dado ao projeto no futuro pretende um grupo ainda maior e espera conseguir inovar com novas atividades Sinto que os primeiros anos não vou estar preparado a 100% mas ao longo dos anos vou-me preparar vou ter só para a ajuda do Manu que independente dele sair ainda vai ajudar vai estar por trás do grupo mas também vou ter a ajuda do resto dos elementos e vou-me preparar com a ajuda deles e também com as dificuldades que vou passar a união faz diferença por isso acho que também nos elementos do grupo hoje lá quem está à frente torna mais fácil organizar as coisas acho que é o importante e incentivar também essa pessoa a ser melhor e ser o líder é uma segunda família porque como já tinha referido cada elemento faz a diferença e ver um elemento a entrar é uma alegria enorme e também não só nós temos aquele momento de diversão mas também quando é falar assunto sério é sério vamos tentar ter ideias novas atividades novas e também chamar o núcleo daquele grupo de amigos a incentivar a vir para o grupo e só esse núcleo a vir para cá pode chamar os outros o resto dos amigos a vir para cá e isso é uma mais valida Rafael Meireles de 20 anos juntou-se ao grupo de jovens de Arisa em 2017 por influência dos amigos admite ter ganho um grande gosto pelo grupo e que se trata de ótima forma para passar o tempo para além de ser uma das maneiras que arranjou para se manter próximo da sua terra visto que agora passa grande parte do seu tempo em Barcelos cidade onde estuda os momentos de convívio de sábado à noite são uma oportunidade para rever os amigos e reforçar a união do grupo das atividades organizadas pelos jovens a festa de Santo António e a festa dos idosos são as suas favoritas principalmente devido à boa receptividade da comunidade aponta como momentos mais memoráveis a caminhada a Santiago de Compostela e mostra-se ansioso com as Jornadas Mundiais da Juventude uma experiência que descrevo como única Rafael destaca o trabalho do grupo e reconhece as ferramentas que já ganhou com ele Rafael está pronto para novos desafios e para o futuro deseja que o grupo continue com um bom espírito de amizade e vontade de trabalhar foi o gosto que ganhou o grupo pelas amizades pelo espírito do grupo e pelo que é o grupo em si passo cada vez no tempo na freguesia então o grupo de jovens até é aquela coisa que me liga mais à terra que me liga mais às pessoas na terra e que me faz conhecer gente nova na terra que não é verdade e é por isso que eu também gosto muito do grupo o trabalho custa é penoso às vezes estamos aí madrubadas nem tanto mas estamos várias horas a trabalhar e às vezes não são trabalhos fáceis mas o final e o convívio que nós temos entre o grupo as brincadeiras as animações acaba por recompensar tudo digamos no final já cansados mas temos gosto e tivemos tivemos alegria a fazê-lo que é o mais importante foram experiências únicas que tive que se calhar se não estivesse no grupo nunca tinha alinhado e foram memórias e experiências que ficaram marcadas e que pronto são sempre prontos a repetir porque realmente é bem bom e foi através do grupo que eu consegui fazer essas experiências que me marcaram também e que me ajudam a ser melhor talvez entrei em ajuda lidar com personalidades aceitar críticas tudo foi através do grupo foi aquela primeira experiência de lidar com pessoas fora de escolas foi a primeira experiência e que ajuda muito ajuda muito uma pessoa a crescer também essa é a parte principal começámos a ganhar vamos ganhar responsabilidades e também o conjunto a ser melhores profissionais melhores na nossa vida pessoal profissional tudo acaba por ser aquela grande alabanca para essas nossas vidas e para o futuro para ir adultos assim dizer é por isso também que andamos a fazer porque temos o apoio temos sempre o apoio da freguesia uns mais outros meses mas é normal que nos ajudam também a realizar as atividades e que sejam cada vez melhores e que animem mais enfim olhamos sempre para o que as pessoas querem o que não querem e tentamos sempre nos adaptar a nós mesmos também é um desafio muito grande às vezes adaptar-nos a nós mesmos para tentar fazer algo mais cativante que as pessoas gostem principalmente ao mesmo chão do nosso melhor e acho que temos que conseguir que o grupo mantenha a mesma união o mesmo espírito seja o grupo de Eiris é isso continuamos iguais iguais mas no bom sentido claro Marta Leal de 20 anos é natural de Eiris e sempre conheceu as atividades do grupo de jovens no entanto apenas há cerca de 4 anos é que passou a integrar o mesmo sendo atualmente uma das animadoras e responsável pela gestão das redes sociais do grupo acredita que é importante manter o espírito jovem na freguesia através das atividades que realizam gosta principalmente de organizar a passagem de ano e a festa de Santo António sente uma boa receptividade por parte da comunidade local que sempre que é necessário ajuda o grupo com as suas atividades como responsável pelas redes sociais admite que esta é uma nova maneira de conseguir atrair mais elementos para além das habituais atividades que preparam às turmas de catequese atualmente Marta estuda no Porto no entanto com um bom planeamento do seu tempo consegue dedicar-se a tudo e acrescenta ainda que como futura enfermeira o grupo dá-lhe um conjunto de ferramentas que vão ser úteis para o futuro o grupo jovem do aluno dos anos sempre promoveu bastantes eventos na freguesia como bastantes teatros na altura do Natal e assim e fui sempre estando presente e achando interessante tudo o que eles faziam então e também por ter essa motivação por ter o testemunho dos meus padrinhos e também de outras pessoas que conhecia que já pertenciam ao grupo então quando chegou o momento eu queria participar pelo espírito jovem que queremos também continuar a fazer crescer na freguesia porque em Irizá há mesmo muitos jovens e acho que é importante fomentar neles este espírito do grupo de querer fazer as coisas de querer fazer acontecer de organização acho que isso também nos enriquece muito enquanto pessoas sim abre muitas portas dá-nos muitos conhecimentos é mais por aí e no grupo nós conseguimos fazer as coisas de uma maneira ou de outra então ajuda-nos muito na questão de nos organizarmos enquanto grupo termos adulterarmos as ideias de todos chegarmos a um consenso mesmo que haja ideias diferentes é ensina-nos mais a viver em sociedade e mesmo no mercado de trabalho depois um dia mais tarde isso será bastante importante trabalhar em equipe temos a nossa parte a nossa parte religiosa não nos esquecemos disso mas vai muito para além disso todas as nossas atividades são muito mais temos isso por base os princípios são os mesmos mas acabamos por alargar muito mais os nossos horizontes e criámos recentemente a nossa conta de Instagram e a partir também de imagens panfletos dessas coisas conseguimos também divulgar mais as nossas atividades divulgar mais tudo o que o grupo faz e a partir daí também chamar um pouco mais as pessoas porque quando criamos a conta do Instagram realmente percebemos que a comunidade se importa tivemos logo bastantes pedidos teve uma bastante adesão pela comunidade e dos jovens por pessoas mais velhas mas acho que acho que as pessoas se importam com o grupo e quando vêem uma publicação do grupo de jovens ou quando passam por um café e veem um cartaz que é publicitado pelo grupo de jovens não ficam indiferentes acabam por olhar às vezes por um gosto às vezes um comentário os mais velhos estão sempre nos ensinaram e sempre nos apoiaram em tudo e neste momento acompanham-nos na mesma mas dão-nos espaço para progredirmos para darmos ideias para termos mais responsabilidade dentro do grupo e assumirmos isso e isso é bom porque quase que nos passam a pasta por assim dizer para já não somos assim muitos mas acho que temos capacidades suficientes e custando o suficiente do grupo para lhe dar a continuidade que ele merece e continuar a dinamizar todas as atividades que têm sido dinamizadas até hoje recentemente o grupo de jovens teve novos membros e temos tentado participar todos falar entre todos e pronto e cultivar esse bichinho que temos pelo grupo e a partir daí ter essas ideias e inovar que é o que nós precisamos vamos ouvir agora o que a comunidade tem para dizer acerca do trabalho que o grupo de jovens de Aris tem vindo a desenvolver ao longo destes anos Carlos Gonçalo e André Meireles sempre acompanharam de perto o projeto da juventude assim como Rogério e Alice Coelho fazem um trabalho muito bom para a freguesia para os jovens continuam com o trabalho que estão a fazer que é um trabalho muito bom e ao passarem o testemunho fazem a malta igual a eles e pronto se puderem fazer melhor um bocadinho toda a freguesia agradece o que eu tinha e pedia e pedia contribuir nunca ninguém e foi sempre com a briga que 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 não não está ali ninguém para dar nas vistas não está ali ninguém para para passar para promover está ali alguém só quer dar e aquilo que dá se satisfaz fico satisfez com isso e alegres o grupo de jovens sempre foi um local onde gostei de estar na altura que estive foi um local onde toda a gente é bem recebida onde o trabalho que se faz é um trabalho que tem apenas em vista o bem estar das pessoas e o engrandecimento da freguesia desde sempre o grupo de jovens foi sempre foi sempre bem liderado foi bem orientado nunca houve uma tentativa de autopromoção sempre foram feitas as coisas em prol do grupo de jovens em prol da freguesia como acontece neste momento e acredito que acontecerá no futuro junto porque tenho prazer e gosto de que eles merecem e nós também o conhecemos desejo que eles continuem continuem com o mesmo entusiasmado e a mesma força como tem sido até agora até hoje para já é uma boa forma de chamar os jovens tirá-los de casa tirá-los das tecnologias e pô-los a socializar há cerimónias religiosas em que eles animam e dão muita alegria a toda a gente que participa pela forma alegre que agradecemos todos muito ao grupo de jovens por terem essa atitude de fazerem darem deles para toda a comunidade para solidar um bom grupo para continuarem a fazer o que têm efeito não é preciso mais Também o presidente da junta de freguesia de Airis Ernesto Lopes de 62 anos destacou as atividades organizadas pelo grupo de jovens e o valor que trazem para a freguesia o autarca reconhece a importância desta iniciativa para uma boa formação da juventude e assegura que o projeto tem todo o apoio da junta Apanhamos em tudo o que eles têm solicitado no fundo Sempre estamos ao lado deles achamos que é interessante ajudá-los porque eles também ajudam a comunidade ajudam no sentido por exemplo de fazerem uma festa aos velhinhos fazem visita que é uma coisa que é necessária para as pessoas que às vezes estão um bocado isoladas isoladas nas suas casas não têm ajuda da guarda familiar e eles fazem essa ponta fazem essa ligação fazem a passagem de ano isso é mais uma parte divertida uma parte estar aberta à comunidade mas normalmente é mais a juventude a juventude que participa nisso também fazem a festa de São António quando os solicitam sempre temos o salão disponível mediante a agenda embora não seja uma agenda muito preenchida mas temos o salão disponível para quando eles precisam tem as instalações deles sem qualquer custo o custo das instalações é total na junta mesmo com a manutenção e como disse a parte do arraial da festa também solicita a dizer é limpo por nós precisam da nossa carrinha para ir buscar normalmente vão buscar vão buscar umas como se chama uma tenda aí está isso para a capela e quando fazem aqui alguma coisa no salão também vão a nossa carrinha normalmente está sempre disponível também para eles os jovens com esta com esta participação na freguesia obviamente temos estado-se para mesmo porque não é fácil não é fácil ser jovem e com esta atividade porque a maior parte dos jovens fogem para outros caminhos e realmente aqui é de louvar sinceramente o trabalho que eles fazem em prol da comunidade no fundo não é pedir mais é dar continuidade ao serviço que têm feito e cativarem mais jovens tentarem cativar porque também não é fácil porque normalmente a maior parte das mudanças tem que dar para outros caminhos por isso acho que era interessante é conseguir não sendo fácil mas conseguirem cativar mais para isto não morrer por isso continuar e por isso dá seguimento É sempre bom Emanuel é sempre bom ouvir palavras de apreço e obrigado da comunidade para com o vosso trabalho e as vossas atividades Sim nós também estamos sempre agradecidos às pessoas que nos apoiam ao longo dos anos temos sempre tido o apoio da comunidade em geral mas logicamente também há certas certas pessoas que têm que têm nos apoiado às vezes em atividades mais específicas com algumas coisas porque sem elas também era às vezes impossível conseguirmos fazer uma outra atividade da forma que fazemos inclusive tipo Santo António Passagens de Ano que são atividades que englobam sempre mais logística e para essa logística essas pessoas ajudam-nos e também nos facilitam muito a vida nessa parte dessa organização dessas atividades e também as pessoas com algumas empresas e com algumas facilidades nos apoiam também economicamente numa outra atividade mas em geral a comunidade apoia as atividades do grupo quase a 100% no sentido daquilo que lhes é pedido logicamente às vezes esperamos mais às vezes esperamos menos mas é assim As pessoas dizem presente regra geral Clara está quase de saída podemos dizer o que é que gostava de ver neste grupo? Eu gostava e acho que tem tudo para acontecer o grupo continuar com a força que tem até então continuar com o espírito que nós de equipa que nós tentamos implementar e que nos foi passado e que nós tentamos durante todo este tempo implementar no grupo algumas atividades nós trabalhamos muito para a comunidade e há atividades que nós sentimos que já fazem parte do dia a dia e as pessoas de ano para ano estão à espera daquelas atividades e são atividades onde eu aprendi bastante e que gostava que outros jovens tivessem a oportunidade de aprender como eu e então há atividades que eu gostava de que houvesse continuidade mas acima de tudo continuar com o espírito agradável que tem com o espírito de equipa com a motivação certa ser um grupo de amigos que é disto que se trata é amizade e de bons momentos e que continuem a partilhar bons momentos juntos que se divirtam e que façam coisas diferentes e arriscadas e que não tenham medo de nada porque os mais velhos e a comunidade vão estar aqui para os ajudar Ander os jovens de IRIS e nas outras paróquias os respectivos grupos porque é muito importante para a educação e crescimento dos nossos jovens as experiências que se vivem lá os momentos bons os menos bons períodos fantásticos períodos mais baixos a vida é feita disso e vivê-los num grupo de jovens com os jovens é fantástico por isso que continuem a apoiar quem apoia continua a apoiar quem ainda não apoia que tem de começar a apoiar quem já apoiou e deixa de apoiar que pense nisso e que reapareça porque é muito importante mesmo Emanuel estamos na reta final do programa os jovens que se queiram juntar ao vosso grupo como é que podem fazê-lo? Sim nós reunimos todos os sábados às 9 horas às 21 horas reunimos para preparar atividades ou simplesmente para fazermos uma pequena oração e estarmos em convívio porque também é o convívio do grupo que é importante por isso todos os sábados reunimos às 21 horas algumas vezes alternamos também para a sexta-feira mas logicamente para qualquer jovem conhece que conhece conhece bem a paróquia conhece bem nós temos a nossa sede na Junta de Freguesia e claro deixamos o convite a todos os jovens a experimentarem pelo menos a experimentarem e depois logicamente a fazerem o seu percurso e a deixarem a sua marca no grupo de jovens e na paróquia e na freguesia a sua própria marca é uma das bonitas formas de o fazer A terminar que mensagem é que gostava de deixar aos seus jovens e aos que vêm aí com certeza? Futuramente o que gostava lá está é que o grupo se mantesse unido forte logicamente a fazer o que é possível porque se não é possível fazer uma atividade que se está habituado a fazer por certos motivos não se faz aquela mas faz outra qualquer que vai aparecer o que interessa é nós fazermos alguma coisa fazermos alguma coisa diferente e os jovens também cada vez têm atividades e têm ideias diferentes e daí a renovação e daí tudo isso por isso o que eu mais desejo é que o grupo continue com a máxima força com os elementos e que cada elemento que lá passe que faça tudo para deixar a sua marca no grupo principalmente no grupo Muito bem muito obrigada a todos pela vossa presença desejo-vos as maiores felicidades Nós terminamos por aqui a nossa terra vamos fazer umas curtas férias voltaremos depois da Páscoa com mais temas de destaque da região Lembro que o programa fica disponível já amanhã em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel Continuo desse lado aproveito para lhe desejar uma doce e Feliz Páscoa